Você pode fechar os seus olhos, fique à vontade E vamos cantar para começar Toca Senhor, toca com o Teu amor Toca com o Teu amor Toca Senhor, toca Senhor Com o Teu amor Com o Teu amor Mais uma vez Toca Senhor, toca Senhor Com o Teu amor Com o Teu amor Tira todo o medo Tira todo o medo Angústia e aflição Toca nesta alma E cura o coração Cante orando Ore cantando Toca Senhor, toca Senhor Com o Teu amor Com o Teu amor Bem suave, toca Toca Senhor Toca Senhor Com o Teu amor Com o Teu amor Com o Teu amor Pai Celeste Pai Amigo Pai Amado Pai Amoroso Papai Aba Papaizinho Painho Pai das misericórdia Pai das misericórdias E Deus de toda Consolação Eu Te bendigo E Te glorifico Em Jesus Na força Do Santo Espírito De amor Papai Meu Pai Meu Pai Pai das misericórdias Pai Perfeitíssimo Santíssimo Pai que me acolhe Em Teu santuário Pai Este santuário Tem o formato De uma Mão De uma Mão Então Pai Eu agora Quero me sentir Nas Tuas Mãos E eu tiro a minha história De dor e de desabor De sofrimento E de deslizes De infidelidades E infelicidades De insucessos E fracassos Da pata Do demônio E coloco Toda a minha história Porque eu preciso Que a minha história Seja uma história De salvação Então Na oração Máxima Que é A Santa Missa Eu venho Papai Entregar tudo Porque se eu for curado E liberto Minha família Será curada E liberta Se minha família For curada E liberta A sociedade Será curada E liberta E o mundo Se tornará Melhor Papai Aqui estou Aqui estou Cura com teu amor Cura com teu amor Pecados 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 que talvez Eu até nem nunca Tenha confessado Pecados talvez Cultivados Pecados de estimação Pecados rotineiros Por conta Por conta dos meus pecados Jesus Morreu por mim Na cruz Sim pai Tu me deste O teu filho Sem pecado Para que do pecado Eu fosse liberto O teu filho Equilibrado Para que Do desequilíbrio Do desmanto Do desajuste Emocional Dos desarranjos Físicos Químicos Do meu corpo Das fraquezas De minha alma Eu fosse liberto Como sou grato Ao pai Paizinho Jesus morreu Por conta De todo o mal Que fizeram A mim E a minha família Ou todo o mal Que eu Penso Que tenham feito Talvez até Nem fizeram Mas eu penso Que fiz E fiquei guardando Tudo aquilo Não apenas Dias ou meses Talvez Anos Décadas Uma vida Inteira Talvez até Pai Eu traga Fragilidades Herdadas Dos meus Antepassados Dos meus Pais Dos meus Avós Dos meus Bisavós Dos meus Tataravós Desde as gerações Mais próximas As mais Longínquas Não Eu não estou Ó pai Me justificando Mas talvez Eu culpado Seja também Vítima Porque herdei Padrões Costumes Que não Condizem Com a vida De um cristão Pai Tu podes Me curar E eu te peço Que o Senhor O faça Em Jesus Na força Do Santo Espírito Porque Jesus Certa vez Diz Pai Até agora Vocês Não pediram Nada Ao pai Peçam Em meu nome Então Jesus É em ti Que eu peço Obrigado Pai Porque Frente A todo Medo Decepção Desilusão Traição 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 Frente a todo Desamor Ingratidão Indiferença Injustiça Abandono Rótulos Que me puseram Eu fui Estigmatizado Eu fui estigmatizado Me taxaram Disso Ou daquilo Frente a toda Maldade Que eu recebi Que minha família Recebeu Tudo mal Que eu fiz Para mim Que fizeram Para mim Tu és amor Oh pai Tu és amor E é com este amor E estando Na tua mão Misericordiosa Que eu me permito Agora ser tratado Meus inimigos Chegaram a dizer Você está Na minha mão Eu até me senti Em alguns momentos Sem eira Nem beira Sem Sem solução Sem resposta Mas agora Oh pai Eu estou entendendo Que a tua misericórdia Nesta oração De cura Do medo É A solução Para mim O teu amor Pai Esteve presente Frente a Todo mal De todos Os maldosos E até do inimigo Malvado O teu amor Esteve presente E foi maior Em toda Minha vida Cantemos Irmãos Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor Com Teu amor Com Teu amor Eu te adoro Jesus Porque tu és o mesmo Ontem Hoje E sempre Eu te adoro Jesus Porque o Senhor Me deseja Completamente Sadio Corpo Mente Alma Consciente Inconsciente Pré-consciente Tu me desejas Abençoado Ó Pai De noite De dia No claro E no escuro Em casa E fora dela No tempo E na eternidade Tu me fizeste Para o bem E a bondade Para ser Bendito E fonte De bênçãos Não Não Um pecador Não Um medroso Não Um desconfiado Não Um doente Mas Um remito Um salvo Um discípulo Missionário Teu Um instrumento De bênçãos Jesus Eu creio Que Em cada Momento Da minha Vida Tu Estavas Lá Tu Estavas Comigo Mesmo Quando Não Houve A mão Amiga Do pai Terreno Ou da mãe Terrena Mão De amigos Mão Da comunidade De fé Mesmo Quando Não Houve Mão Companheira Incentivadora Ai Jesus Houve Momentos Em que Eu Dizia Puxa A vida Não Tem Ninguém Para Me Dar Uma Mãozinha É Este Santuário Em formato De mão Me Diz Que Jesus Tu És A mão Do pai Os Padres Da igreja Diziam Que Tu És O Espírito Santo Mão Do pai O Senhor E o Santo Espírito Então Mais Do que Uma Mãozinha Tu Vens Me Ajudar Jesus Tu Não Vens Ó Senhor Quebrar Galhos Para Mim Quebrar Galho É Coisa Da Gente Um Quebra Galho Do Outro Tu Morres Na Cruz Por Mim Tu Não És Um Quebra Galho Tu Morres No Bendito Madeiro Por Mim Tu Não Remendas A Minha Vida Tu Fazes De Min Criatura Nova Gente Nova E Batizada No Espírito Jesus O Senhor Está Comigo Sempre Esteve E Sempre Estará O Profeta Isaías O Primeiro Isaías Lá No Capítulo Doze No Versículo Segundo Rezou O Tema Deste Acampamento Tenho Confiança E Nada Temo Por Isso Eu Mergulho Tudo Jesus Com A Graça Do Senhor Na Mão Do Pai Em Todo Momento Tu Estavas Comigo Ó Jesus Me Amparando Me Segurando Me Amando Me Cobrindo De Carícias Como Gosta De Dizer O Papa Francisco Me Dando Um Beijo Como Fez O Pai No Filho Pródigo Que Cobriu O Filho Pródigo De Beijos Tu Me Dás Roupa Nova Anel Aos Dedos Sandalha Aos Pés E Preparou O Banquete Da Missa E Da E E E E Para Mim Porque Estou De Volta Muito Obrigado Jesus Tu Me Proteges Me Guardas Me Orientas Jesus Amado Eu Não Posso Voltar No Tempo O Que Passou Passou Mas Está Na Carta Aos Hebreus Capítulo 13 No Versículo Oitavo Que Tu És O Mesmo Ontem Hoje E Para Sempre Então Eu Te Permito Senhor Andar Pela Minha História Houve Muita Gente Que Andou Levou Me De Mim Pedaços De Mim Deixou Machucaduras Antigas Profundas Eu Tudo Isso Hoje Dou Ao Pai Em Ti Ó Jesus Na Força Do Santo Espírito Jesus O Remorso Não Tem Serventia Alguma Ele Mais Me Machuca Do Que Me Permite Ser Curado Então Eu Entrego Remorso Na Mão Do Pai Por Ti Jesus Também Todo Mundo Que Me Machucou E Também Quem Eu Machuquei Meus Traumas Lembranças Dolorosas Tudo Que Me Impedem De Ser Feliz Liberto Um Digno Cristão Uma Pessoa Santa Jesus Tu És o Dono Do Tempo Tu Podes Voltar Comigo Ao longo Da Minha História Já Que O Senhor Viveu Comigo Toda Experiência Até De Dor De Humilhação Humildemente Eu Coloco Em Teu Coração Jesus Pela Intercessão De Maria Aquela Que Passa A Frente Meu Coração Ferido Meu Olhar Ferido Minhas Lembranças Feridas Minha Sexualidade Ferida Aparelhos Órgãos E Sistemas Corrente Sanguínea Ossos Produção De Hormônios E Enzimas Tudo Que Tá Ferido Desordenado Desajustado Jesus Eu Te Suplico Vem Visita Meu Passado Através De Cada Segundo Da Minha Vida Cura Me Torna Me Sadio Se For Da Tua Vontade Por Favor Jesus Visita Minha Árvore Genealógica E Todos Aqueles Vem Como Todos Os Momentos E Situações Que Causaram Qualquer Tipo De Mal Ou Constrangimento A Mim E Aos Meus Em Qualquer Momento Da Vida Talvez Até O Dia De Hoje Jesus Tu Sabias Tudo Ao Meu Respeito Como Tu Sabes Mesmo Antes De Eu Nascer Desde A Hora Desde A Hora Em Que Eu Fui Ficundado No Ventre De Minha Mãe Senhor Eu Te Peço De Todo Medo E Desconfiança Pecado E Vício Que Podem Ter Sido Desencadeados Ali Cura-me Liberta-me Salva-me Santifica-me Batiza-me No Teu Espírito Eu Te Peço Por Maria Aquela Que Passa A Frente Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor Com Teu Amor Com Teu Amor Vem Senhor Filho Bendito Do Pai Das Misericórdias Em Quem Se Encontram Todas As Bençãos Vem Senhor Em Cada Fração De Segundo Da Minha História Fica Comigo No Tempo Em Que Eu Estive No Ventre Da Mamãe Dias Semanas Meses Na Hora Do Parto Porque Para Ti Senhor Não Tem Passado Presente Futuro Está Tudo No Mesmo Nível Isso É Contagem Nossa Humana Abençoe O Meu Nascimento Os Primeiros Contatos Primeiras Reações Impressões Meus Primeiros Anos De Vida Cura-me Do Desamor Que Eu Recebi Do Amor Do amor Que Eu Não Ganhei Cura-me De toda Situação De Abandono De Todo Susto De Todo Medo Fundado Ou Infundado Medo Lógico Racional Ou Até Medo Esdrúxulo Sem Fundamento Algum Todo Prejuízo Emocional Que Eu Possa Ter Trazido Da Primeira Segunda Terceira Infância Jesus Perante o Pai Advogue Em meu Favor Libertando-me De mágoas Ressentimentos Ódios Desejo De Vingança Complexos Recalques Síndromes Fobias Todo Tipo De Medo Inclusive Medos Doendios Patológicos Neuroses Psicoses Ansiedades E Angústias Todo Vazio Interior Toda Tendência Má Má Inclinação Gosto Pelo Pecado Amor Mundano E Profano Liberta-me De todos Os Medos Ó Jesus Pede Ao Papai Por Favor Medo De Escuridão Medo De Cair Medo De Animais Medo De Insetos Medo Da Altura Medo Da Água Medo Da Noite Medo De Tempestades Intempéries Medo De Perder De Passar Fome De Não Se Casar De Terminar Sozinho De Passar Necessidade Medo De Perder Um Ente Querido Cura-me De Todo Tipo De Medo Medo Da Morte Medo Dos Mortos Medo De Ti Senhor Que Coisa Medo De Satanás Jesus Santa Teresinha Certa Vez Disse Eu Não Tenho Medo De Nada Não Tenho Medo Nem Do Céu Nem Do Inferno Nem De Deus Nem Do Demônio Só Tenho Medo De Não Fazer A Vontade Do Pai E É A Tua Vontade Jesus E Do Pai Que Eu Desejo Que Se Compra Que Eu Desejo Que Se Compra Então Vem Comigo Jesus Vem Comigo Até A Escola Houve Momentos Em que Eu Me Senti Envergonhado Exposto Ridicularizado Sozinho Inseguro Praticaram Bullying Comigo Fiquei com medo De sair De casa De deixar A companhia Dos meus Pais De não Conseguir Ir ao Banheiro De não Ser Aceito Nas Brincadeiras E nos Grupos Que se Formavam Por favor Jesus Toma Estas Minhas Recordações Ruins E Desfaz Cada Uma Delas No Teu Coração Misericordioso Jesus Tu és O médico Dos médicos E o remédio Eficaz A Enfermeira Responsável Está Ali Maria O Senhor Fez O Seu Primeiro Milagre A Pedido Dela Libera Milagres Em Nosso Meio A Pedido De Maria Aquela Que Passa A Frente Senhor Quando Eu Fui Tratado Com Rudeza Por Um Professor Por Colegas Coleguinhas Da Rua Vizinhos Cura-me Por Favor Fiquei Com Medo Medo De De Falar Em Público Com Vergonha De Me Apresentar Vergonha De Minhas Vestes Do Meu Material Escolar Até Do Meu Lanchinho Dos Calçados Que Eu Usava Obrigado Jesus Eu Creio Que O Senhor Me Cura E Me Liberta Me Salva E Me Santifica Me Batiza No No Teu Espírito Por Maria Que Passa Frente Toca Senhor Toca Toca Senhor Toca Senhor Com Teu Amor Com Teu Amor Toca Toca Nesta Alma E Dura O Coração Toca Senhor Toca Senhor Toca 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 Senhor Com Teu Amor Com Teu Amor Senhor Senhor Jesus Eu Te Agradeço Porque Tu Estás Me Tocando Com Toque Santo Eu Recebi Toques Que Não Foram Santos Violência Verbal Física Espiritual Talvez Sexual Palavras Sensações Emoções Que Me Feriram Profundamente Que Talvez Tenham Se Tornado Enxagas Apertas Em Vícios Arraigados Em Doenças Psicológicas Ou Psicosomáticas Talvez Até A Depressão O Câncer Um Transtorno Obsessivo Compulsivo O Transtorno Bipolar A Esquizofrenia Jesus Tu Estavas Lá Em Cada Momento Tu Estavas Lá E Eu Suplico Agora Jesus Que Pela Comunhão Que Estou Fazendo Da Palavra E Daqui a Pouco Do Teu Corpo Sangue Alma Divindade As Glândulas Do Meu Corpo Funcionem De Maneira Ordenada Para Que Eu Tenha Saúde E Bem Estar Se For Da Tua Vontade E Te Sirva Como Convém Sim Senhor Tu Podes Tocar O Ódio Onde Ele Ficou Guardado Toda Raiva Toda Ira Que Acabaram Mexendo Com Os Hormônios Da Adrenalina E Da Noradrenalina E Uma Quantidade Grande Na Corrente Sanguínea Esses Hormônios Foram Jogados E O Meu Sistema Endócrino Ficou Abalado Tu Podes Jesus Me Corar De Toda Inveja Que Eu Senti O Que De Mim Sentiram Ciúme Que Eu Nutri O Que Nutriram De Mim E Que Fizeram Com Que As Glândulas Do Meu Corpo Segregassem Na Corrente Sanguínea Uma Dose Elevada De Dopamina E Serotonina Tu Podes Senhor Junto Do Pai Ah O Pai Das Misericórdias Foi Ele Quem Me Fez O Senhor Me Refez O Pai Me Fez De Santo Agostinho Foi Maravilhoso E Deus Viu Que Era Bom Diz O Autor Do Primeiro Livro Bíblico Depois Jesus Com A Sua Paixão Morte Ressurreição Com O Evento Pascal O Senhor Me Refez E Na Missa É A Atualização Do Calvário Eu Estou Sendo Refeito E Curado Liberto Banhado No Sangue Do Senhor Batizado No Espírito De Amor E Maria Está Passando A Frente Senhor Amado O Medo Quando Eu Cultivei Acabou Liberando Na Minha Corrente Sanguínea Uma Contidade Exorbitante De Acetil Colina Tu Podes Me Regular Me Curar E Libertar Toda Ansiedade Persistente Toda Euforia Todo Desequilíbrio Psicológico Espiritual E Físico Senhor Tu Estás Recebendo E Pelo Qual Sou Muito Grato Porque Nas Mãos Do Pai Das Misericórdias Tu Me Abandonas A Afim De Que Eu Seja Curado De Todo Abandono Que Recebi De Toda Desconfiança Que Nutri E De Todo Medo Que Eu Cultivei Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor Com Teu Amor Com Teu Amor Você pode ir abrindo os seus olhos Com Toda Paz Isso E Comece Assim A orar Comigo Muito Obrigado Muito Obrigado Pai Das Misericórdias Deus De Toda Consolação Senhor Está Me Ouvindo Podemos Agora Ficar De Pé Ajuda Seu irmão Se precisar De Ajuda Você Pode Erguer Bem alto Seus braços E Dizer Comigo Meu Deus Que Eu Precisava De cura Eu Sabia Um Pouco Mas Não Imaginava Que Era Tanto Que O Senhor Ia Agir Eu Tinha Certeza Mas O Senhor Super Minhas Expectativas Meu Deus Eu Te Permito Hoje A Noite Quando Eu Estiver Na Cama E Durante Todo Final De Semana E No Restante Da Minha Vida Eu Te Permito Jesus Que O Senhor Me Apresente Ao Pai Na Força Do Espírito De Amor Afim De que Eu Reze Com Profeta Isaías Tenho Confiança E Nada Temo Porque Meu Passado De Dor Meu Passado De Pecado Meu Passado De Pecado Os Homens Chegam De Homem Velho As Mulheres De Mulher Velha De Homem Velho Está Sendo Mergulhado Na Tua Misericórdia Pai Através Do Médico Dos Médicos Que É Jesus Ele Que É O Remédio Eficaz Capaz De Curar Meu Corpo Enfermo E De Soerguer A Minha Mente Abatida Capaz De Tranquilizar A Minha Mente E Livrar A Minha Alma Do Poço Do Fundo Do Poço Pai Pai Muito Obrigado Pai Muito Obrigado Muito Obrigado Pai Muito Obrigado Amém Amém Aleluia Aleluia Deus Deus Pai Amém Senhor Com Teu Amor Com Teu Amor Com Teu Amor Pai Celeste Pai Amigo Pai Amado Pai Amoroso Papai Aba Papaizinho Painho Pai Das Misericórdias E Deus De Toda Consolação Eu Te Bendigo E Te Glorifico Em Jesus Na Força Do Santo Espírito De Amor Papo Com Teu Amor Com Teu Amor Tira Todo Medo Tira Todo Medo Angústia E Aflição Toca Nesta Alma E Cura O Coração Cante Orando Ore Cantando Toca Senhor Toca Senhor Com Teu Amor Com Teu Amor Bem suave Toca Toca Senhor Toca Senhor Pai Meu Pai 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 das Misericórdias Pai Perfeitíssimo Santíssimo Pai Que me Acolhe Em teu Santuário Pai Este Santuário Tem o Formato De Uma Mão De Uma Mão Então Pai Eu Agora Quero Me Sentir Nas Duas Maus E eu Tiro A minha História De Dor E De Sabor De Sofrimento E De Deslizes De Infidelidades Enfim Você Pode Fechar Os Seus Olhos Fique A Vontade E vamos Cantar Para Começar Toca Senhor Toca Com Teu Amor Toca Com Teu Amor Mais uma Vez Toca 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 Senhor Felicidades De Insucessos E Fracassos Da Pata Do Demônio E Coloco Toda Minha História Porque Eu preciso Que A Minha História Seja Uma História De Salvação Então Na Oração Máxima Que É A Santa Missa Eu Vim O Papai Entregar Tudo Porque Se Eu For Curado E Liberto Minha Família Será Curada E Liberta Se Minha Família For Curada E Liberta A Sociedade Será Corada